Música Está no ar o programa Gente Legal A sua revista eletrônica gospel que este ano completa 20 anos Verdade, muito obrigado Será que estamos velhos, Paulo? Eu acho que estamos experientes Obrigado pelo carinho da audiência, são 20 anos sem interruptos, né? Sem sair uma semana sequer do ar Com a graça de Deus Isso pela graça de Deus E obrigado a você telespectador Há 20 anos atrás, em 1999, estávamos dando início a esse projeto Que Deus colocou-nos aqui na frente desse trabalho E é que 20 anos que mais 20 possam vir, né? Amém! Vamos começar então com essa palavra abençoada Abençoada do apóstolo Sinamar do Ministério Luz para os Povos Olá, como vai? Hoje eu quero falar sobre paz Eu acho um assunto muito importante Porque paz, conforme o dicionário Aurelio, você pode conferir É ausência de lutas, de violências ou perturbações sociais É harmonia, concórdia e a tranquilidade pública, digamos assim Na visão meramente humana, paz é a cessação de hostilidades Ouvimos falar muito sobre os tratados de paz Feitos por conveniência Mas a Bíblia fala, ouça A Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento Filipenses 4, verso 7 É a paz que podemos ter em meio às adversidades E quando os ventos são contrários Então a verdadeira paz não é a ausência de guerra Mas a presença de Deus conosco A paz passa a reinar em qualquer ambiente Onde Cristo é entronizado nos corações das pessoas O meu desafio para todos hoje Com esta palavra É aquele desafio de Tiago 3, 18 Pois a bondade é a colheta produzida Pelas sementes que foram plantadas Pelos que trabalham em favor da paz Fica este recado de Deus para a sua edificação Hoje, em nome de Jesus Amém Graças e paz, queridos irmãos Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Gente Legal Igreja de Cristo em Células Onde nós temos o pastor presidente O pastor Clodoaldo E hoje eu estou aqui para entrevistar Um casal abençoado Que hoje está à frente de um trabalho Que faz parte desse ministério Que é a Igreja de Cristo em Goianira Pastor Mário e pastora Renata Mas interessante que conversando com eles Eu percebi que não havia no coração deles O desejo de se tornarem pastores E eu gostaria de perguntar para você Mário Como era isso? Não querer ser pastor e acabar se tornando um pastor? A gente nunca pensa que vai ser um pastor Mas como a gente vem no dia a dia Deus vai trabalhando na nossa vida Vai fazendo um trabalho excelente E a gente vai vendo essa transformação na nossa vida A gente quer passar para as outras pessoas Que é o cuidar Que é o transformar E falar da nossa vida sendo transformada Isso vai gerando no nosso coração Que nós podemos fazer mais Através de Deus E fui transformado E meu coração hoje gera vidas Eu quero ser um pastor de excelência E vejo vários pastores como o senhor Pastor Arlan, Pastor Leandro E toda a equipe dessa Igreja de Cristo em Goianira Que eu falo que nós estamos pastoreando Eu vejo aquelas pessoas sendo transformadas Para mim gera um motivo assim Tão grande de animação Que uma coisa que eu não queria Não queria ser pastor Mas hoje eu tenho certeza do meu chamado Então estou ali para servir o povo Como é bom, irmãos A pessoa não quer Mas o chamado do senhor prevalece na vida dela E ela acaba recebendo e vivendo isso Então eu quero perguntar aqui para a Renata Renata, estar do lado do seu marido Trabalhar nesse ministério Viver esse chamado Como é isso para você hoje? Hoje me motiva a estar próxima ao meu esposo Isso gerou um sonho no coração dele E acabou gerando em mim De estar apoiando, de estar perto dele E também as pessoas sendo transformadas Sendo restauradas Voltando a sonhar de novo Isso me motiva muito grande também A gente percebe, irmãos Que o chamado não é algo fácil Viver a vontade do senhor Viver os sonhos de Deus Não é algo fácil Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo Nós podemos fazer sim Nós podemos dar o nosso melhor sim E ser um pastor hoje Estar à frente da obra do senhor É negar a si mesmo E viver os sonhos do senhor Jesus Quando eu olho para a equipe de pastores Da Igreja de Cristo Do pastor Clodoaldo A gente percebe aqui nesse lugar Que todo mundo nega a sua vida Para viver a vontade do senhor Jesus E que você que está aí nos assistindo Que você possa negar a sua vontade Viver os sonhos do senhor Que é muito melhor do que os nossos sonhos Que Deus abençoe a sua vida Que você possa viver Todos os dias O melhor de Jesus Que o senhor te abençoe ricamente É bom estarmos juntos Com certeza a bênção do senhor Há de te alcançar onde você está Mas venha estar juntos Num momento de celebração de culto Todo domingo 18 e 30 Temos um culto especial Venha celebrar conosco Agora Preste atenção nessa palavra Replicou Pilatos Porventura sou judeu A tua própria gente E os principais sacerdotes É que te entregaram a mim Que fizeste? Respondeu Jesus O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus ministros se empenhariam por mim Para que não fosse eu entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Então lhes disse Pilatos Logo tu és rei? Respondeu Jesus Tu dizes que sou Eu para isso nasci E para isso vi ao mundo Afim de dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Perguntou-lhe Pilatos Que é a verdade? Tendo dito isto Voltou aos judeus E lhes disse Eu não acho nele crime algum O povo hoje tem questionado O que é a verdade Pilatos também Pergunta a Jesus O que é a verdade? Ali julgando a Jesus Ele que era governador da província Judéia Uma das províncias Sob o governo Sob o domínio romano Ele agora vai julgar Jesus A sua mulher teve um sonho E dizia Não se envolva com esse justo Mas ele tinha que se envolver Todos nós estamos envolvidos nesse propósito Mas ouça O próprio Jesus Traz à luz o porquê dele nascer Ele veio para ser rei Ele veio para te salvar Ele veio para dar um reino eterno Além daquele Aqui na face da terra Mas ouça Não faça como Pilatos Que pergunta qual é a verdade E vira as costas E não ouve E não dá atenção E não se empenha Por conhecê-la em toda extensão Eu quero Te convidar a conhecer o caminho A verdade E a vida Que é Jesus Deus te abençoe Tenha um excelente dia Um abraço Até o próximo programa Olha só que novidade Que chegou aqui Nas livrarias Jerusalém Dois produtos Lindíssimo Esse manual bíblico Aventurando-se na Bíblia De Gênes Apocalipse Capa dura Numa encadernação Incrível E olha só Essa Bíblia Bíblia do pregador Pentecostal Mais de mil esboços Para você Pregador Preparar sua mensagem O seu sermão Aqui na Livraria Jerusalém Sempre chegando Grandes novidades Para você Música 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 Hello amores Eu estou aqui Na casa da manicure Que há 38 anos Conquista o mercado goiano Olha a dica Que eu trouxe Para vocês Maleta Fenza Super fácil Versátil E muito prática Para o dia a dia São mais de 10 mil itens Esperando por você Aqui tem a maior variedade De esmaltes Do estado de Goiás Sabe aquela cor Que você deseja? Aqui você encontra E aqui Você encontra Todos os produtos Amende Seja o seu cabelo Precisando de Nutrição Hidratação Ou reconstrução Música Casa da manicure Bom mesmo É estar em casa A paz universal Um nome forte E abrangente Que traduz Conforto E acolhimento Oferece aos seus clientes E associados O que existe de melhor Em atendimento Funerário No país Paz universal 40 anos Compromisso E qualidade Orion Auditoria E contabilidade Responsabilidade E respeito Com os nossos clientes Consultoria Auditoria Contabilidade E tributos Em geral Ligue pra nós 3287 9292 Orion Auditoria E contabilidade E aí galera Meu nome é Rafael Essa é minha esposa Thais Nós estamos aqui Pra mostrar pra vocês Um pouquinho do que está acontecendo No culto com as congregações Nós queremos convidar vocês Pra ver um pouquinho Vem com a gente Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo O Deus é Manoel Estrela da manhã O poder de Deus Pão da vida O princípio da paz O grande rio é o chandar Santo de sal Nois um Carileiro Estou aqui pra convidar Todas as pessoas Pra virem fazer parte Igual como hoje Aqui um culto dos jovens Animação É isso aqui É o jovem É realmente impactar As gerações Através das nossas vidas Então venha Venha fazer parte Porque o Catedral Jovem É uma família E você é bem-vindo Está sendo algo incrível Que a gente está tendo O culto do campo Que é onde a gente reunir Toda a galera Da Catedral Jovem Pra provar Que nós somos um em Cristo Nós somos irmãos em Cristo E eu queria convidar você Jovem Venha participar Do nosso culto Que está sendo sensacional Nosso culto de sábado A partir das 20 horas E nós temos os grupos Familiares também Que começam às 19 Terça-feira Às 19 horas também E você não pode Ficar fora dessa Vem acompanhar com a gente Tamo junto Catedral Jovem Vocês viram que alegria Que existe em mim Não é porque Eu sou merecedor De alguma coisa O irmão leu aqui Que Deus estará Sempre no meio Daqueles que Trabalharam Para construir O templo Verdade ou mentira? Verdade Só que hoje O Espírito habita Dentro de nós Sabe por que irmão? Por causa da graça E a graça É que reflete Deus dentro de nós Através do Espírito Santo Deus tem feito Algo incrível aqui E está sendo um tempo Precioso na presença Do Espírito Santo Então se você Teve a oportunidade De vir e não veio Na próxima Você precisa estar aqui Isso é o que nós Temos vivido Todos os sábados Nós convidamos você E a sua galera Para viver isso Conosco Vamos juntos Adorar a Deus E estabelecer o seu reino Aqui nessa terra Em nome de Jesus Você é nosso convidado Todo sábado Às 20 horas Nós estaremos reunidos Aqui na Catedral Jovem Olá É um grande prazer Mais uma vez Me encontrar com você Vamos prosseguir Estudando esse tema Que iniciei No programa anterior Refletindo O Pentecoste Em nossos dias Nós temos que estudar Este assunto Com uma profunda Reflexão Vendo detalhes Importantes O que realmente Aconteceu conosco Porque nós estamos Tão distantes Da realidade De tudo aquilo Que foi o Pentecoste Porque Entre nós E a igreja primitiva Existe um golfo Que nos separa Temos que fazer Essas ponderações Para que nós venhamos Com a ajuda Do Espírito Santo Entender verdadeiramente O que Deus Anela de nós O que Deus Espera Da igreja Do século XXI Hoje Eu quero mostrar algo Acerca da vida De Jesus A relação Dele com o Pentecoste Ora Nós sabemos Que o Pentecoste Em si É uma Nomenclatura Referente É um nome Que faz referência A uma festa judaica Para nós cristãos O Pentecoste Tem um aspecto Distinto e especial Porque ele marca Aquele derramar Aquela descida Do Espírito Santo Na igreja primitiva Mas nós Só vamos entender O Espírito Santo Na igreja primitiva Quando nós entendermos O Espírito Santo Na vida de Cristo Porque na vida de Cristo Nós temos Os dois grandes atos Que precisamos considerar A cruz E o Pentecoste A cruz E o Pentecoste São dois atos Distintos Porém inseparáveis Nós não podemos Separar A cruz do Pentecoste Porque esses atos Embora distintos Estão intimamente Ligados O que nós precisamos Saber É Como isso ocorreu Na vida de Cristo E aqui Eu quero citar Alguns textos O primeiro texto Está em Gênesis Capítulo 22 E o versículo 8 Quando Isaac Diz para Abraão Seu pai Meu pai Aqui está a lenha O cutelo E o fogo Onde está O cordeiro Em João O capítulo 1 Versículo 36 Quando João Viu Jesus Aproximar para o batismo Ele diz assim Eis o cordeiro Por quê? Porque o cordeiro É a figura da cruz É a figura Da obra da cruz Então Preste atenção nisso Agora Quando você Abre a sua bíblia Em Gênesis Capítulo 8 Versículo 6 a 11 Você vai ter aquele ato De Noé no dilúvio Quando ele solta Uma pomba Três vezes A primeira ele solta A pomba voa Voa e não encontra nada E retorna a ele A segunda vez Ele solta a pomba Ela voa Voa e traz um ramo De oliveira E a terceira vez Ele solta aquela pomba E ela não volta mais Quando você estuda Isso aqui Você sabe que é a tipologia A tipologia do cordeiro É a cruz A tipologia da pomba É o Espírito Santo Aí você vai ver Que João vai dizer Aqui no capítulo 1 E o versículo 32 Que ele viu O Espírito Santo Pousar sobre Cristo Na forma de uma pomba Preste atenção nisso É muito importante Porque aquela pomba Que Noé soltou É a figura do Espírito Santo Primeiro vemos o Espírito Santo Movendo sobre a face das águas Lá em Gênesis capítulo 1 Quando havia aquele caos O Espírito de Deus Movia sobre a face Das águas Aí depois Nós vemos O Espírito Santo No Velho Testamento Naquela folha de oliveira Porque a oliveira É uma figura de Israel O Espírito Santo Ele vinha sobre os profetas Sobre os reis Sobre os sacerdotes Habilitando eles Para o serviço E aí O último ato Que nós vemos Quando a pomba voou Voou E não retornou Aí vemos No versículo 32 De João 1 Que ele viu O Espírito Pousar sobre Cristo Na forma de uma pomba No Evangelho de João A ênfase Está no ensino de Cristo E é sobre Esses pontos Que nós estudaremos No próximo programa Que você comece a compreender E estudar esse assunto Porque é de vital importância Para nós entendermos Porque precisamos refletir Com urgência A obra do Espírito Santo Em nossos dias Que Deus fale ao teu coração Eu continue te abençoando Estamos aqui mais uma vez Na Igreja Pentecostal Ministério Palavra que Cura Para trazer mais uma campanha Para você A campanha da unção Do óleo ungido Vem comigo Muitas bênçãos A partir de agora No programa Gente Legal Nós estamos nessa campanha A qual Deus tocou No meu coração Que eu levasse esse óleo Até o monte E que eu deixasse ele Lá três meses Consagrando E depois eu viesse Ungir as pessoas Como a primeira Que foi ungida Foi curada De uma lepra Então Qualquer pessoa Que estiver precisando Necessitando Não é o óleo Que vai fazer o milagre É a fé da pessoa Juntamente com a nossa Que possa haver o milagre Seja qual for a área Que necessita Então qualquer pessoa Que sentir no coração De vir receber Esse óleo da unção A qual nós consagramos No monte Nós estamos à disposição Aqui Orando Jejuando E abençoando A vida deles Deus está restituindo O meu casamento Nós estamos Hoje Depois de cinco anos Separados Nós estamos voltando Deus está restituindo Minha família Meu filho está indo Para a igreja Minha filha Sabe? Então assim Ele está vindo Para a igreja Quinta-feira Ele vai estar aqui Ele está vindo Quase toda quinta Comigo E assim Só bênção Só tenho que agradecer Nós estamos na terça-feira A partir das sete e meia da noite Até nove e meia da noite Nós estamos aqui Esperando E orando E abençoando A vida de cada um Olha só a novidade Que chegou aqui Nas livrarias Jerusalém É o Pão Diário Mulheres Vem nesse lindo estojo Com dois produtos Que é o Pão Diário Dentro Como vocês podem ver E também vem O bloco Para anotação Num lindo estojo Para você presentear Mulher Aqui na Livraria Jerusalém Nós estamos mais uma vez Na encomenda especial Nesse clima gostoso Um clima de verão Um clima Que inspirou Uma coleção Que veio com tudo Uma coleção chique Confortável Antenada Para todas as idades É assim a encomenda É assim Viu O que é uma mulher preocupada Então Essa coleção Ela é Verão Ultra Conf Encomenda especial Não sei se vocês já ouviram Falar nesse termo Ultra Conf É uma tendência Muito forte Na moda Porque as pessoas Além de quererem Ficarem lindas Elas querem conforto A gente está querendo Conforto no pé É no carro É no ambiente Que você chega Isso é uma tendência De comportamento mesmo Então a gente Pegou esse gancho E trouxe aqui Para essa coleção Foi super aceita E o mais legal É que as peças Que essa capsa Da Ultra Conf Ela pode ser trabalhada E usada Na balada Numa festinha Então ela é bem versátil Graça e paz Povo de Deus Obrigado por me receber Mais uma vez Aí na sua casa Aqui desse programa Gente Legal Sou o pastor Sou o pastor Carlos Fernandes Pastor da Comunidade Batista Ali na Avenida T5 Quadra 3 Lote 12 Acima da T3 Acima do Colégio Visão Será uma alegria Receber você E a sua família Em uma das nossas celebrações Aos domingos Às 10 E às 18h30 E nas quartas-feiras Às 20h Jesus um dia Tem um episódio No seu evangelho Em que ele está passando Num local Onde existia Uma grande multidão De pessoas Que estava Ali Num local Que se chamava Betesda Era um local Onde as pessoas Iam para tentar Ser curadas Jesus chega Para uma pessoa Que está ali do lado E faz uma pergunta Pitoresca Pergunta para essa pessoa Você quer ser curado? Lógico Ele queria E essa pessoa diz Olha Já faz muito tempo Que eu estou aqui E eu não tenho Ninguém que me ajude Isso nos revela Algo muito interessante Que muitas das vezes O ser humano As pessoas Estão vivendo Simplesmente Para os seus problemas E o evangelho O que Jesus Nos ensina ali Em Betesda É que o evangelho O evangelho Que ele veio trazer a nós É fazer com que Eu e você Saia da nossa esfera Do nosso egoísmo E da nossa vida E a gente se interesse Para o problema do outro É assim Jesus olha Para aquela pessoa E diz então Levanta Pega tua maca E vai embora Você vai ser curado E ele levantou Imediatamente E aquele que era Um coxo Que nunca andou Começou a andar E experimentou o milagre Mas o maior milagre Que Jesus faz É quando Eu e você Começamos a nos interessar Pelas lutas E as dificuldades Das pessoas Por isso que Todas as quartas-feiras Nós estamos na nossa igreja Orando pelas necessidades Do povo de Deus Se hoje você tem Está passando por algum problema Na sua casa Envie para mim hoje Através do meu WhatsApp Eu estarei orando Nós temos uma corrente Nós temos mais de 50 pessoas Que estão orando Pelos problemas Envie o seu pedido Hoje de oração E creia Que Jesus pode fazer A cura na sua casa Fique com Deus E Deus te abençoe Olhe para o futuro Não deixe de sonhar Busque cada dia Um jeito novo de lutar Pense nas conquistas Que logo vão chegar Se entregue e prossiga Você vai alcançar Vestibular agendado Faculdade Alfredo Nasser Inscreva-se pelo www.faculdadealfredonasser.edu.br Faculdade Alfredo Nasser A faculdade que faz a diferença O seu futuro está aqui Olá, sou o pastor Marcelo Da Igreja Viver de Deus Nós estamos aqui gravando Esse programa numa noite De sexta-feira E já é tarde da noite Nós estamos aqui Na Igreja Viver de Deus Numa vigília especial Estamos aqui no momento De oração De busca do poder de Deus De busca dos dons Do Espírito Santo do Senhor Confira como foi Essa noite ungida E abençoada É muito gostoso Poder entrar aqui É muito bom Às vezes a gente Está tentando fazer o certo A gente erra Mas sabe que Deus É misericordioso Ele tem poder Para nos salvar Nos livrar E nos abençoar Porque Nada melhor Do que o perdão de Deus Nas nossas vidas Se você puder Venha também Aqui conosco Ser feliz Ser abençoado Ser perdoado por Deus Eu cheguei aqui Um pouco triste Hoje Cheguei aqui Precisando realmente Do renovo Do Senhor E era tudo Que eu precisava ouvir E o Senhor Falou comigo nessa noite Eu estou saindo daqui Transformada Estou saindo daqui Maravilhada Mais uma vez Com o Senhor O que Ele tem feito Conosco O que Ele tem feito Com essa igreja E eu estou saindo daqui Realmente Transformada Pelo Espírito Santo De Deus Porque nós precisamos De renovo Todos os dias E eu estou saindo daqui De novo Renovada Você conferiu aí Um pouco do poder Do Senhor Sendo derramado Aqui na igreja Viver de Deus Você viu aí Um pouquinho Da unção de Deus Sendo derramada Na vida dessas pessoas Você conferiu O agir Do Espírito Santo De Deus Gerando aqui A comunhão O amor Entre os irmãos E eu convido você Para estar aqui Conosco Na igreja Viver de Deus Participando De momentos Como este Recebendo Do melhor De Deus Na sua vida E na vida Da sua família Venha estar Conosco Aqui na igreja Viver de Deus Na Avenida República do Líbano Número 1259 No setor Aeroporto Nos siga também Nas redes sociais No Instagram E no Facebook E eu desejo Que Deus Te abençoe muito Graça e paz Povo do avivamento Nós queremos Neste momento Falar para vocês A respeito De um homem Excelente Tremendo Que foi Josué Josué Foi aquele Que Ocupou O lugar De Moisés E Josué Deu Várias Demonstrações De um homem Que tinha Realmente O poder De Deus Em sua vida Mas interessante Que nem A geração De Josué Nós não conseguimos Encontrar Na Bíblia Os feitos Anteriores Tantas coisas Só diz lá Que Josué Era filho De Num E você Pergunta Quem era Num Eu respondo Não sei E eu quero Dizer pra você Que Deus Levanta Aquela pessoa Que não tem Nenhuma história E faz Dessa pessoa Uma pessoa Que marca História Que Deus Te abençoe E que você Seja Um Josué Um homem Determinado E pronto Para servir a Deus Shalom Deus te abençoe Muito obrigada Pelo carinho Da sua audiência Nós aqui Só temos Que agradecer Vocês Por esse carinho Por essa audiência E que Deus Possa continuar Te abençoado Espero você Até lá Tchau, tchau Grande abraço Até lá Tchau Tchau